e aí todo mundo quer mudar, quer fazer teve um genocida aí de esportivo que eu não sei quem é Presidente, hoje eu participei de uma live que um rapaz assim, acho que até às vezes de forma equivocada falando dos estaduais falando daquilo, o que a gente escuta há anos e que eu sou totalmente contra sou totalmente contra até porque a gente, eu e o Anselmo a gente trabalha junto a gente é amigo, a gente diverge em muitas coisas mas isso a gente concorda, que os estaduais fomentam, é a base de tudo o que acontece, e o que o senhor pensa? Eu penso sim, primeiro existe um grande equívoco que os estaduais eles são prejudiciais ao futebol isso é um grande equívoco, é um equívoco muito simples, basta você raciocinar, todas as vezes sempre que você reduzir a probabilidade a prática da modalidade você reduz a probabilidade de surgir novos talentos, fato simples, é uma questão percentual eu não sei eu não sei quanto a chance de surgir talento é o que? 1%? 10%? um X% qualquer só que um X% de 10 mil é muito mais gente do que um X% de mil de 100, de 10 a seleção brasileira chegou a ter um período que tamanha era a quantidade de gente que jogava bola que numa convocação se formou 4 times 4 numa convocação tinha 4 times você sabe em que ano foi isso? eu não lembro mas eu sei que meio campo tinha Gerson, tinha Didi tinha Demi da Guia olha quanta gente só podia levar 2 de cada posição então olha quanta gente por que que eu consegui por que que foi conseguir porque tinha talento toda hora por que que tinha talento toda hora? você pegava um trem da Central do Brasil até Santa Cruz você tinha gente jogando bola de um lado de outro de um lado de outro a expansão do Bonão já acabou com o Campos então você reduziu a probabilidade de surgir talento e quem é que hoje faz isso? são os clubes de base é a capilaridade que hoje ainda faz isso agora se você começar a olhar só pra elite todo mundo pensa que o futebol economicamente pode até ser que sim mas toda vez que você reduz a base da pirâmide o topo desce você vai continuar na ponta da pirâmide mas num patamar inferior se você tirar a base tá certo? então os estaduais diferentemente do que se pensa eles não são prejudiciais pelo contrário tem lugar pra tudo tem lugar pra tudo vou dizer uma coisa aqui vou fazer uma qual o órgão mais importante do corpo humano? o cérebro o coração depende não, um funciona depende do outro não tem se tirar o coração não funciona se tirar o cérebro não funciona junto não falando com o médico tem que pensar bacana pra falar por isso que é simples o sistema funciona junto é uma engrenagem é uma engrenagem cada um tem a sua importância e a sua finalidade né tem um amigo eu já escutei eu já escutei aqui 500 coisas dia a dia é porque as pessoas falam sem conhecimento ninguém sabe a seleção brasileira que ganhou aqui a Copa Copa América não Copa das Confederações aqui no Maracanã Copa das Confederações no Maracanã 2014 eu acho 14 ou 13 de toda aquela seleção somente 5 jogadores não vieram de clubes de baixo só 5 um deles foi Júlio César que era o goleiro sim eu não lembro todos os 5 mas foram só 5 que foram todo mundo veio de clube de baixo e a forma mais fácil de gritar é campeão nos campeonatos regionais tem clube tem clube que vai ter já tem clube tem clube mais fácil de gritar campeão só campeão estatual tá difícil e outra coisa o que fomenta a torcida o torcedor de verdade ele quer ver o clube disputar a final ele quer ver o clube ser campeão ele quer ver veja o clube X ganhou do clube Y lá do do estado agora ganha do teu rival local pra você ver é 30 segundos terminou ali já começa o Corinthians ganhando se não vai qualhar a rua de de corintiano ou vice-versa não eu acho que existe um equívoco tem lugar pra tudo tem lugar pra todos não não eles não são conflitantes por uma questão de data de data aí se o o calendário fica apertado mas fica apertado porque todo mundo quer jogar tudo se não quisesse jogar é posso não jogar a Copa do Brasil o único campeonato que é obrigatório jogar é o estadual e o brasileiro fim os outros não são não mas o Brasil mas a Copa do Brasil dá 50 milhões pro campeão sim mas todo mundo é uma maneira de obrigar a persuasão claro porque como atividade econômica você tem possibilidade de ganhar dinheiro pra progredir pra saudar os teus compromissos todo mundo quer jogar todo mundo quer disputar e o cara deve ficar apertado efetivamente ficar apertado e aí todo mundo quer mudar quer fazer teve um genocida aí de esportivo que eu não sei quem é genocida de esportivo adorei vamos descobrir quem é depois adorei quem apresentou uma solução os campeonatos estaduais deve ocupar por exemplo os intervalos do campeonato brasileiro então a gente podia esticar isso tira do fim de semana e bota aí nos intervalos estica isso aliás faria até pra pagar e falar papel aceita qualquer coisa o pessoal fala qualquer coisa qualquer coisa não é não é igual eu falo assim olha cá eu consigo se você quiser marca 60 segundos um minuto que eu vou resolver o problema do Brasil quer apostar né vamos aumentar o PIB reduzir o déficit da balança como é acabar com o déficit da balança comercial baixar os juros privatizar as empresas vamos fazer as estatais acabou agora como eu vou fazer isso aí é da história e aí aparece esse genocida dizendo isso que não conhece nada jogou aonde jogou aonde o genocida jogou aonde um monte de gravatinha que já escutou falar quando vê a bola acha que aquela coisa no céu brilhando assim branca aí que ele vê que aquilo parece que é uma bola então ele acha que sabe tem solução pra tudo bota ele sentado ali bota pra fazer e começa a dizer um monte de história falar inventar haja forma não é difícil a galera escuta mais os outros falarem e repete não tem noção veja bem palpite todo mundo dá parecer poucos dão tem uma diferença tem uma diferença entre palpite e parecer igual pra você você tem que conhecer a matéria você tem que ser técnico da matéria você só pode me dizer se dois mais se quatro se dois mais dois são quatro tá certo ou errado se você souber fazer soma se você não souber somar sei lá se vai ser quatro, cinco então pra você combater um cálculo você tem que apresentar um outro cálculo mas pra apresentar um outro cálculo tem que saber calcular senão não sabe então mas repetir que nem papagaio que alguém escutou meu amigo o louro lá de casa se você conhecer o louro lá de casa ele vai falar pra caramba o futebol dá notoriedade né você vê que você tem um jornal só de futebol e é o que fala você fala futebol político e religião então o que tem de palpiteiro aí né pra chamar atenção você falou você falou um detalhe desculpe você falou um detalhe interessante não sei qual dos dois que falou aqui tem clube que não grita campeão há quanto tempo tira o estadual dele quando é que ele vai gritar campeão eu quero saber se o garotinho vai se se satisfazer por exemplo quem é o campeão todo ano campeão fulano final fulano fulano meu meu nunca chega na final eu vou mudar pra que 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 ele é verdade é verdade